C&C apresenta Celso e Célia em O C da Questão. Um programa que traz dicas para casa, decoração e construção. Na história de hoje, comprando pelo site e retirando na loja. É rapidinho. Oi, Célia. O que você está fazendo? Adivinha? Comprando um aquecedor novo pelo site da C&C. É mesmo, o nosso estragou ontem, né? Mas esse aí entrega quando? Se liga, Celso. Eu comprei pelo site, mas estou indo agora mesmo retirar na loja da C&C. É o serviço Retira a Loja C&C. Presta atenção na explicação que o moço vai falar. O Retira a Loja funciona assim. Você compra pelo site da C&C e na tela de entrega seleciona a opção Retirar na loja. Escolha a loja disponível para retirada e finalize o pedido. Aguarde a confirmação de pagamento e o e-mail de pedido disponível para retirada. Vá até a loja escolhida com seu documento original com foto e o e-mail recebido. E procure o balcão do saque para retirar o seu produto. Bem pensado esse serviço da C&C, hein? Mas você só comprou o aquecedor mesmo, né, Célia? Lógico, Celso. Só comprei o aquecedor. Me deixa? Ô, Tana Célia, que monte de sacolas são essas? Você não disse que ia comprar só o aquecedor? É. É, quer dizer, pelo site eu comprei só o aquecedor mesmo. É que quando eu cheguei lá na loja da C&C para retirar ele, tinha tanta oferta boa que eu não podia deixar passar. Moral da história, o retirar a loja C&C funciona mesmo. O que não funciona é deixar a dona Célia fazer compras sozinha. Casa, decoração, construção e... Tem mais pra você, C&C! Gostou dessa história? Quem já não exagerou um pouquinho nas compras, não é mesmo? Então não deixa de entrar no Facebook da C&C e acompanhar a gente em outras aventuras. Gostou dessa história?